19 de abril. No Brasil, gente, são 305 povos indígenas que resistem e mantêm as tradições. De acordo com o governo federal, os territórios indígenas preservam 80% da biodiversidade do planeta. E essas são as áreas com a menor taxa de desmatamento. Aqui no Piauí, cerca de 7.200 indígenas ainda lutam pelo reconhecimento dos seus territórios. Vamos acompanhar na reportagem. Eles estão nas aldeias e também em postos de comando. São educadores, cientistas, articuladores de políticas públicas. Mas não querem perder a essência, a cultura e a tradição. No Dia dos Povos Indígenas, o Brasil celebra a resistência dos primeiros habitantes do país. Mas hoje também é um dia de luta por direitos. Uma das maiores dificuldades nossas é hoje não ter muito território nas nossas comunidades indígenas. E aí se dificulta a chegada também das políticas, porque não se pode construir algo numa área que não tem terra. Então é uma das lutas nossas, a questão dos territórios. De acordo com a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, no Piauí existem 45 aldeias. Mas apenas a comunidade Cariri de Serra Grande, localizada no município de Queimada Nova, é reconhecida como território indígena. O cacique Henrique Manuel é da aldeia Tabajara, em Lagoa do São Francisco. Mas ele se divide entre as obrigações como cacique e o papel de articulador junto ao poder público, por ações mais específicas para os povos, como por exemplo, a saúde. Na saúde a gente já iniciou com parceria com a CESAI, de Serra e CESAP aqui no estado, para que a gente possa, por exemplo, o primeiro passo é articular os municípios e as comunidades. O segundo passo agora é fazer o mapeamento e cadastrar as famílias. Em relação à educação, o Piauí tem hoje a primeira escola indígena, OKK Inamina Noco, Casa dos Saberes, que fica no bairro Bela Vista, em Teresina, e oferta ensino médio trilingue, português, espanhol e uaraó. Quando nós estamos em um espaço do branco, uma escola, uma educação do branco, nós indígenas temos momentos realmente de resistência, de luta, é uma luta diária. Quando éramos pequenos a gente já sentia e hoje, vendo a educação aqui no Piauí, estamos muito felizes, porque estamos vendo, construindo juntos, uma educação realmente voltada ao nosso povo, uma educação escolar indígena. Outras escolas devem ser inauguradas nas comunidades. No final do governo do senhor Rafael Fonteles, entregar quatro escolas indígenas e quatro escolas quilombolas, é um baita desafio, mas a gente está trabalhando. Agora mesmo, a gente está num trâmite aí entre secretário, secretário de educação do estado, secretário de educação e prefeito de Lagoa de São Francisco, os indígenas, tabajara, que são esses que ficam lá na Lagoa de São Francisco, na comunidade de Nazaré, eles estão nessa discussão sobre o termo de colaboração para a gente ter nossa segunda escola indígena do estado, situada no município de Lagoa de São Francisco, na comunidade de Nazaré. Apesar do desmonte das políticas de proteção nos últimos anos, o cacique diz que os povos se fortaleceram e se organizaram na luta pela garantia de seus modos de vida tradicional, cultura e língua. Um débito, uma dívida que o estado tem para com a nação indígena, inclusive do estado do Piauí, nós passei mais de 200 anos silenciados dizendo que não havia mais indígena no estado, nós estamos aqui dizendo que sempre permanecemos aqui, vivemos aqui, fomos silenciados, fomos proibidos de manter nossa cultura viva. Está aí, né, esse cacique que é um exemplo de força, de resistência, ele, né, que é da comunidade de Nazaré, em Lagoa de São Francisco, mas se divide entre lá a aldeia e a comunidade dele e as atividades como diretor aqui de uma superintendência ligada aos direitos dos povos originários e também quilombolas. Ele faz essa articulação, Wesley Salles, junto a todas as secretarias. Essa superintendência é ligada à Secretaria de Assistência Social, aí ele faz essa articulação, saúde, educação, nós mostramos também a primeira escola indígena, é necessário olhar diferenciado para esse povo, como ele bem disse, não é privilégio isso, é um reconhecimento dos primeiros brasileiros, das pessoas que estão aqui há muito tempo, antes dos colonizadores e hoje, no dia 19 de abril, dia dos povos indígenas, é importante a gente lembrar disso. Não só pelo fato de serem os povos originários no nosso Brasil, mas porque eles foram realmente massacrados por nós, digo por nós, é que não somos assim diretamente indígenas. Nós temos o indígena no nosso sangue, é claro, a mistura que nós temos é fantástica. Agora, sempre foram massacrados, foram colocados à margem. Olha o que acontece agora lá com o povo Yanomami. A gente viu que no governo Bolsonaro eles sofreram para caramba, lá se padeceu de tudo, inclusive de fome. Crianças morreram de fome na reserva Yanomami, diga-se passagem, riquíssima, mas que lamentavelmente foi invadida por brancos, por outras raças, e que literalmente dizimaram aquele povo. E agora no governo Lula até tiveram algum apoio, mas continua a morte de Yanomamis. Então, isso é algo que não pode ser apenas de política de um presidente ou de outro. Você tem que ter uma política de Estado, que possa garantir seus direitos, principalmente o direito de estar na sua terra preservada. Justamente. E aqui em nível local, pensando em Piauí, vocês viram. Não tem terra... Aliás, só tem um território que é demarcado, os outros ainda têm uma demarcação em nível estadual, mas o que esse povo quer é reconhecimento desses territórios para poder trabalhar neles, para poder cultivar, se alimentar e também vender para outras comunidades e daí também permanecer aqui na nossa terra, fazendo dela aí produtiva, não é mesmo? Então, um abraço a todos os indígenas, aqueles que se autodeclararam aqui no Piauí, são mais de 7.200. há alguns anos, era cerca só de mil e pouco, mas aí com muita educação, com muito trabalho, eles ali mostraram o rosto e estão aí prontos para receber essas políticas públicas e também o nosso abraço. Feliz Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril.